Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Dua Links aqui no canal e hoje vídeo a ser gravado diretamente em live no Twitch Quem quiser o link está aí na descrição, passem lá Mas tivemos a testar em live pela primeira vez, neste caso primeira vez para mim, o deck de Red Dragon Marsh Fiend Agora que foi atualizado aí com a última mini box, nomeadamente aqui com as cartas Crimson Resonator, SR da mini box E aqui o Resonator Call, e eu por acaso até tive sorte a sacar as duas cartas, ambas as cartas, três de cada Nas gemas, uma vez que quem teve da última vez na live stream, quando abrimos aí Eu basicamente tenho nas promos, três promos de SR garantida, saíram-me três tuning Ou seja, eu fiquei contente, tipo, começámos logo a fazer, a montar aí decks de sincronos e tudo mais Mas, é aqui o deck de Resonator que destronou Arpi Ladies aí do Meta Arpi Ladies que se via em todo lado e foi aqui este deck que apareceu E agora está bastante forte, mesmo, 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 bastante forte e presente aí no Meta Inclusive é que consegue topar aí Eu vou falar aqui um bocadinho do deck, da minha experiência, já sabem, deixem aí o gosto Inscrevam-se no canal, partilhem aí o vídeo com os vossos amigos, clãs e comunidades de Yu-Gi-Oh! Duel Links Mas, basicamente, os Resonators são cartas características do Jack Atlas Focam-se em fazer aqui os sincronos Os sincronos, basicamente, é tudo à volta do Red Dragon Marsh Fiend São tudo dragões Dark E tiveram o boost, ainda por cima, aqui, da skill Demons Resonance Que foi aí desbloqueável Aí, juntamente com a skill para o sincronos Mas, basicamente, nós podemos revelar um Resonator na nossa mão Voltamos uma carta da nossa mão para o deck Não precisa de ser, obrigatoriamente, o Resonator Mas, voltamos uma carta da mão e adicionamos um monstro Fiend, nível 4 ou menor do deck para a mão Ou seja, só aqui Já temos o Tuner na mão Podemos ir procurar aqui os monstros que vão combar com os Resonator Para começarmos a fazer os sincronos A única particularidade desta skill é que não podemos ativar o efeito Da carta ou das cartas adicionadas Por este efeito neste turno Isto é bastante particular com uma carta aí Eu já vos vou explicar Esta skill só pode ser ativada se começarmos o Duel Com pelo menos 10 cartas Resonator ou Fiend E um extra deck que só contenha sincronos dragões Ou seja, eles são todos dragões Também são todos Dark Mas, acima de tudo, são todos dragões Podemos utilizar esta skill uma vez por turno Duas vezes por Duel Bastante, bastante importante E acaba, por lá está, destacar aqui O facto de até conseguirmos utilizar duas vezes por Duel Ser melhor que a skill dos Syncronos Mas, vamos falar exatamente do deck Vou falar primeiro dos Resonators Temos aqui o Crimson Resonator Novo, nível 2 Dark Fiend Tuner, não é? Se não controlarmos os monstros Podemos invocá-los especialmente da mão Grande, grande, grande plus E depois Também tem aqui um efeito bastante interessante Quando já fizemos Syncros Que é se controlarmos Ou se o único monstro Os únicos monstros Ou o único monstro, neste caso Que controlamos Além do Crimson Resonator É um dragão Syncro Dark Podemos invocar especialmente até dois Resonators Da mão ou do deck Exceto aqui o Crimson Resonator E depois não podemos invocar mais monstros do extra deck A não ser Dragões Dark Syncro Lá está Podemos invocar até dois Resonators Não é o melhor Precisamos de ter ele em campo Outro, o Dragão Syncro Ou seja, só vamos conseguir invocar um outro Resonator Mas O outro Resonator que vamos invocar aqui É o Red Resonator Que já testámos aí Já tínhamos testado no passado no canal Com um grande potencial É o outro Resonator Nível 2 Também Fiend Quando ele é invocado normalmente Podemos invocar especialmente Um nível 4 ou menor da nossa mão Nós não estamos preocupados com este efeito de todo A questão é que ele vai ser invocado especialmente Pelo efeito do Crimson E ele, ao ser invocado especialmente Podemos fazer target a um monstro no campo E ganhamos pontos de vida Igual ao seu ataque Ou seja, se tivermos ali Red Dragon Ash Fiend no campo E trazemos o Red Resonator Fazemos target no Red Dragon Ash Fiend E ganhamos 3 mil pontos de vida Easy, easy, easy Isto é bastante importante Com alguns dos mecanismos do deck E que deixam o deck realmente Top do top Basicamente Esta é a principal maneira De trazer o Red Resonator É aqui com o Crimson Resonator Idealmente No turno 1 Nós vamos querer ter o Crimson Resonator Se não abrirmos com ele Nós temos aqui A Resonator Call Que é a outra carta Que veio aí na última minibox E basicamente Adicionamos um monstro Resonator Do deck para a Não Nomeadamente Vamos trazer o Crimson Nunca vamos trazer o Red Resonator A não ser Que A não ser para utilizar a skill E mandar o Red Resonator Lá para dentro E ir buscar Um dos nossos outros monstros Fiend nível 4 O que é que temos de monstros Fiend nível 4 Temos aqui o Wondering King Ou Wild Wind Uma carta completamente free to play Que veio já em eventos E agora está no Mercador Completamente free to play E basicamente Se controlamos um Fiend Mostrar monstros do extra deck A não ser monstros synchro Mas lá está Este é um deck puramente synchro Mas ele ainda tem aqui outro efeito Que é Durante a nossa main phase Exceto o turno que ele foi enviado para o cemitério Ele já tem que estar no cemitério Banimos esta carta E adicionamos outro Um Fiend 1500 Fiend tuner 1500 ou menos de ataque do deck para a mão Ou seja Outra maneira Se não tivermos Resonator Call Nem o tuner na mão Procuramos aqui com o Wondering King Wild Wind Muito 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 Bem O principal synchro Que vamos fazer Neste caso O synchro Que vamos mesmo fazer Deste modo Assim Com dois Dois Special Summon Easy É aqui o Red Rising Dragon Nível 6 Um Fiend tuner Mais um monstro Não tuner Ele é invocado por Synchro Fazemos target Um monstro Resonator no cemitério E invocamos especialmente Ou seja Ele é basicamente A escadinha para o nível 8 Nós jogamos o Crimson Especialmente Jogamos o Wondering King Especialmente Fazemos o synchro do Red Rising Vamos trazer O Crimson de novo E vamos fazer Logo Nível 8 E temos aqui Ou mesmo O próprio Red Dragon Nars Fiend Que é a besta Especial Do Jack E Atlas 3000 de ataque Quando atacam Um monstro Em modo de defesa Destruímos todos Os monstros Em modo de defesa Bastante Bastante God Para se Se um gajo Estiver a tentar Dar-se tolo Contra nós E se algum Se algum dos nossos monstros Não atacar Na Battle Phase Ele destrói todos os monstros Que não Que não Não ataquem Por isso Temos que ter cuidado Com isso aí Se não fizemos aqui O Red Dragon Nars Fiend Fazemos aqui O Dark End Dragon Outro dragão Synchro Dark Que também tem Uma particularidade Comba especialmente bem Quando não conseguimos Destruir Ou passar por coisas Do oponente Na porrada Basicamente Que é Podemos fazer Targetar um monstro Com o oponente Controla Este monstro Perde 500 de ataque E defesa Mas enviamos O monstro Do adversário Diretamente Para o Para o cemitério Sem Sem destruir Sem 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 grande complicação Simplesmente É enviado Para o cemitério Bastante Bastante Bom Esses são os combos Principais Os Synchros Principais Que vamos fazer Os Synchros Depois do nível 8 Basicamente Varia Consoante As jogadas Que nós queremos fazer Vou só falar aqui Ainda no No main deck O último monstro Que nós conseguimos procurar Com a skill E que é mesmo Um monstro Bastante Bastante útil É aqui o Doom Caliber Knight Nível 4 Fiend 1900 de ataque Já tem um status Até bastante interessantes Não pode ser Enfocado especialmente Não tem problema O importante é que Durante o turno De qualquer um dos jogadores Se um monstro O efeito do monstro For ativado Ele tributa-se Automaticamente É um efeito Obrigatório Mas negamos Essa ativação E destruímos Esse monstro Ou seja A única particularidade E aprendemos aí A utilizar o deck É que se o procurarmos Com a skill Nós nesse turno Não vamos conseguir Ativar o seu efeito Mas é um bom Normal summon Para passar E depois no próximo turno Lá está Nega Obrigatoriamente Um efeito Um efeito de monstro Seja do oponente Seja nosso Nomeadamente Vai é destruir Do oponente Bastante Bastante God O resto do deck Temos aqui Book of Moon Para efeitos Assim Chatos Tipo Cyber Slash Arp Lady Ou tipo Um bouncer Para negar Um efeito Ok Temos aqui MST E as duas Tornade Para tirarmos aí Back row Do oponente Eu ainda Utilizei aí Kali Se são capaz De ver aí Em alguns Replays Mas foi Basicamente Tirar os dois Kali E colocar aqui Um MST Ou colocar aqui Uma terceira Solemn Scrolling Solemn Scrolling Nomeadamente Com o efeito Do Red Resonator Recuperamos vida Lá está Facilmente Quando trazemos logo Imaginem Fazemos o Red Rising Jogamos logo O Crimson O Crimson Traz logo o Red Resonator Do deck Podemos fazer Target Ao Red Rising Ganhamos 2.100 Ficamos logo ali 6.100 pontos de vida Esta carta Se é a única Carta aceitada Na nossa zona De magias e armadilhas E o adversário Fosse Fazer um Normal Summon Ou uma invocação Ou ativar uma magia Ou armadilha Ou um efeito de monstro Pagamos 3.000 pontos de vida Negamos E destruímos Esta carta Há muito Muito God Consegue dar um controle Incrível Aqui ao deck O deck em si É espetacular E de resto Falta falarmos Nos Sincros De Superação Por assim dizer Que depende Muito Da forma Como formos Como formos Aí Jogar Temos aqui Primeiro O nível 10 Que é o Out Red Dragon Ash Fiend Bane Basicamente Um Tuna Mais um Não Tuna Dark Dragon Sincro Ou seja Dá para fazer Com um Crimson Ou com o Red Mais o Darken Dragon Ou com o Red Dragon Ash Fiend E nomeadamente Se utilizarmos o Red Dragon Ash Fiend É bom Porque podemos tributar Um outro monstro Tributar um monstro Inclui-se a ele Mas essencialmente Vamos querer tributar outro E fazemos target Um Red Dragon Ash Fiend Do cemitério E invocamos especialmente Ou seja Se utilizarmos o Red Dragon Ash Fiend Para fazer este Tributamos outro monstro Trazemos o Red Dragon Ash Fiend De volta Vocês vão ver aí Nos replays God E depois Esta carta Se dá dano De batalha Ao oponente Podemos invocar Especialmente Dois Tuners Com o mesmo nível Um do deck E outro do cemitério Ou seja Também Utilizámos aí Uma vez Este efeito Mas essencialmente Deixamos os Tuners Ali Isto para ter um Follow up Ou para Por exemplo Utilizar mesmo O efeito dele Dele trazer o Red Dragon Ash Fiend Bastante Bom Depois Temos aqui Red Nova Dragon Que vocês vão ver aí Um replay Opressivo 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 É tipo Também É o R9 Da última minibox É à volta dele Mas Este monstro Que no TCG É um meme Incrível Aqui Até funciona bem Dois Tuners Mais o Red Dragon Ash Fiend Tudo bem Ganha 500 de ataque Por cada tuner No cemitério Ou seja Logo quando ele é invocado Vai ficar ali 4.500 Pelo menos Não pode ser destruído Por efeitos De cartas do oponente Muito God Porque ele já tem Um ataque grande Vai é difícil Passar por batalha E depois não pode ser Ainda destruído Por efeitos Lá está Há maneiras Tipo Removê-lo E assim Claro Ele ainda tem aqui Um efeito De quando o oponente Declara um ataque Podemos fazer target Ao monstro atacante Banimos este monstro E negamos esse ataque E depois ele volta Durante a end phase Tudo bem Mas o primeiro efeito Bastante mais Opressivo E vocês vão ver aí Nos replays Em si O deck Este é um deck Puro para os Red Dragons As fins Para o Red Dragon As fins O deck em si Já foi atualizado Mas Fiquem aí com os replays Podem deixar as vossas Opiniões nos comentários E pessoal Não se esqueçam Deixem o gosto Inscrevam-se no canal Partilhem E tudo mais E eu vejo-vos no próximo vídeo De Yu-Gi-Oh! Dou a links aí no canal Até lá Fiquem bem Fui Tchau 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 Tchau